Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer uma jogatina de moto Com a capa, a capa do bagulho dessa corrida é um monte de rampa dentro d'água Então eu já falei pro moleque aqui que essa aqui eu já perdi Estava na dúvida se apostava no Davi ou não, porque geralmente ele é o cara que caga nessas partes Mas vamos ver, vamos ver A gente sempre aposta em alguém, né? No início das corridas Aí, vambora, vambora Olha o Sony, sujeira Caralho, Sony Não, caralho Será que tem caminho aqui por aqui? Vamos ter que dar a volta Nossa, eu tava crente que aquele todo azul ali era o bagulho, cara Eu achei que o todo azul era o checkpoint Cara, estamos em penúltimo, galera O que é que tá atrás da gente, Sony? Corre muito Pô, Sony, agora eu quero saber, velho O que que tu fez? Foi tu encostou a minha roda frontal aí Corre Aí alguém voou, hein E eu fui falar, voei Volta, Alec, me espera aqui Caralho, caralho Acho que caralho Nossa, que buraco é esse, cara? Nossa, o que tem aqui? Caralho, tô atrás do Sony agora, mano Aí Por que é que é que é que você torna aqui, velho? Calma aí, vamos com calma agora, galera Vamos lá, tô muito... Tô muito... Tô afobado Nossa, voei A moto é moto é nóis Acelera que tem curva Aí Cheguei Chegou no caos? Não, essa aqui é fácil Essa aqui é fácil Meu Deus do... Ué, ainda não é ela, não? A primeira parte é fácil Não, não é ainda A Sony também Porra, mano Tinha que esperar Eu devagar pra caralho, meu boneco Postou na árvore e morreu, cara Não Não Como eu não fui perdendo o controle da moto Caralho, quase que eu perco de novo o controle Já viu que não vai dar certo, né, galera? Se ali a gente já tá assim Imagina o negócio O negócio é do tamanho de Tu tem que atravessar o mar inteiro do GTA Só nisso Bora, acelera essa moto Pelo amor de Deus São 39 checkpoints só Já devem ter chegado lá Agora, fodeu O foda é que tá sem farofa lá Então é mais fácil de ser feito Correndo, correndo Te deu muito mole pra não ter corrido, galera Até eu chegar aí Vocês já passaram Perde o costume de correr de moto Já tá lá no meio Dá pra ver só o pontinho Chegar lá Se errar aqui já era Vamos lá Se errar um já era Começa tu de novo Por que eu tenho que começar alguém do meu lado? Tem que ser o Sonic O Rafael Ele fode também Olha o Rafael, mano Que nem foguete Puta, vai ser difícil Foda-se, mano Eu vou falar não, galera Ai, água Ai, água Levanta Oh, fuck me Oh, boy Ah, velho Fultou água Eu caí pro lado Não 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 é que eu tô acelerando É toquinho no acelerador, galera Só o controle máximo É claro Cuidado aqui Patriota nele Chegamos, cara Patriota Uh, de prima Praticamente Foi de prima Não foi? Caralho, cara Maluco Dedinho tava assim, ó Vum, 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 vum Vum, 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 salto Caralho Vamos lá ver a farofa, vai Vamos ver o Rafael Eu tava lá na frente Roubei ainda Uh Ah, vou tomar início Nossa, chegaram também logo em seguida Caralho, não deu nem tempo Consegui nem botar na câmera de vocês Passei ele na última Rafa, o Rafa foi em segundo Foi em terceiro Ah, véi Que mentira Vai, Fabio Fábio, acelera, Fábio, vai Não, cara Eu não vi que tu tomou um atraso, Rafael Meu Deus, senão eu não tinha esperado tanto, cara Caralho, cara Eu achei que tinha passado ali Porra, cara, até que foi tranquilo, mano, o que eu te fazia Porque elas são coladas Elas são coladas, né, cara Quando é separada demais é foda, cara Caralho, mano Putgrila Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado Tô surpreso que a gente conseguiu tirar em primeiro nessa Essa daqui eu tinha certeza absoluta Que a gente não iria conseguir fazer Já deu pra ver naquela primeira fileirinha Que a gente passou ali Que foi difícil de ser feita Mas é isso daí, galera Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou Dessa corrida da concentração máxima Só na aceleraçãozinha Se você quiser correr essa corrida com seus amigos A gente joga o GTA na versão de PC A corrida está aqui embaixo na descrição Pra vocês fazerem o download Assim como todos os outros não dá Aquela corrida do vídeo tá sempre embaixo na descrição E é claro, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve pra não perder nenhum vídeo E a gente se vê no próximo episódio Valeu Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí